Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019, o ano se acabando no nascimento. Bom dia Assis Nascimento, bom dia Ricardo Gomes, estamos iniciando a nossa transmissão, nossa participação no programa De Olho na Cidade, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM, em Sobral, que faz uma conexão com a Rádio Associação Cearense de Fortaleza, com o programa A Hora da Notícia, nesse momento comandado pelo querido colega jornalista Nilton Mourão, que estava até então na companhia de Vicente Alencar. Como sempre, inicio agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento do vídeo. Nesses últimos dias, eu tenho sofrido ataques, né? O programa está de manhã, quando é de tarde, já tem o Facebook dizendo que eu tenho violado a política, né? Da comunidade. É óbvio que isso aí é milícia digital que entra na rede, né? Para tentar denunciar, dizer que a gente está fazendo alguma coisa que viole, né? Que a gente não faz nada aqui, é jornalismo ético. Então, bom dia e o abraço e agradecimento carinhoso ao João Alves Freire, Jesus Alves, Francisco Edivar, João Rodrigues Mariana, Olavo Souza, Alexandre Viana, Sandra Cabral, Paulo Regis Porfírio, Elisbão Castro e Wagner Viana. Um bom dia também para quem já está aqui nos prestigiando na timeline do Facebook e mandando um abraço para nós como Fernando Colei Biapina e a Lúcia Vasconcelos. Lindo dia, cheio de lindas realizações a você e os ouvintes, diz a Lúcia Vasconcelos, para você também, minha querida. Cristiano Jasmin e também o Gilar de Sinésio, também mandando um abraço para nós, além do Davi Chimenez Filho. Bom dia, Newton, tudo bem com você? Bom dia, querido Luciano Clever, bom dia, querido Luciano Clever, Ricardo Gomes, aí na mesa de operação, a todos os ouvintes desta prestigiosa Efe de Paraíso, aí na dona Norte Sobral, e estamos aqui juntos, eu e você, no programa A Hora da Cidade, de Outro da Cidade, A Hora da Notícia. Não, você deu uma de Luciano Clever agora, né? Todo mundo cai nessa, mas foi legal, A Hora da Cidade, porque a junção da Hora da Notícia ficou de olho na cidade, né? Aí daqui a pouco a gente está falando de olho na notícia aqui, né? Amém, amém, amém. Mas é isso, bom dia também para o Gilar de Alves, né? Mandando um bom dia para mim, para você, para o Nascimento, para o Vicente Alecá, e também para o Paramuti, né? Um grande abraço aí para o Paramuti, que tenta colocar a nossa voz aí da melhor forma possível, né? Bom, nós estamos tratando... O que ele está dizendo que hoje está bom, e ele hoje está com a camisa aqui, todo esse roqueiro, viu? Então diga ele que vem todo dia com essa camisa, né? Porque ajuda a melhorar o som, né? Vai ver que... Bom, vamos... É um assunto que eu vou ter que voltar o tempo todo, né? Daqui a pouco é a mesma tecla, e a tecla é a seguinte, sobre os laudos falsos nas escolas de Sobral, até hoje a prefeitura está dando silêncio como resposta. E eu quero só contextualizar para quem não nos acompanhou, há uma grave denúncia, e isso já está sendo investigado, tanto pelo... Já tem inquérito, né? De investigação no Ministério Público, tanto no Ministério Público Estadual, quanto no Ministério Público Federal, e também na Polícia Federal. E desde segunda feira, o jornalista Marcelino Júnior chegou a falar com o secretário de Educação do município, Herbert Lima, que disse que já tinha apontado as informações necessárias, só que elas seriam fornecidas pela área de comunicação social da prefeitura. Então, se desde segunda-feira, segundo ele, ele não responderia porque tem um viés político. Então, como tem um viés político, quem deveria... Isso aí não precisa nem um viés político, né? Basta disciplina, né? Institucional, quem responde pela prefeitura. Eu acho que ninguém menos do que o secretário da educação deveria responder pela sua área, porque é um cargo de relevância, é um cargo político de relevância, técnico e político, né? Mas ele disse que havia oferecido as informações, não disse quais, para a área de comunicação social. A área de comunicação social, acreditamos, não é incompetente a ponto de o assunto surgido no domingo à noite, vai lá, né? Todo mundo. Mas segunda-feira teve o dia todo, teve a terça-feira o dia todo, teve quarta-feira o dia todo e estamos aqui na quinta-feira pela manhã e até agora a prefeitura está se dizendo conivente. Alô, senhor prefeito Ivo Gomes, cadê você? Tá dormindo? Como é que ainda não viu? Se ainda não viu, tem que demitir toda a sua área de comunicação, porque não fazer a chegar a ele, ao seu conhecimento, uma denúncia tão grave e se chegou, por que que não tomou nenhuma atitude? Porque esse silêncio, esse silêncio é ensurdecedor, já tem um clichê, esse silêncio fala alto sobre as atividades da prefeitura de Sobral diante da da, diante da educação e diante dessas denúncias graves de que a educação de Sobral, que hoje é tida como a melhor do Brasil, no termo de notas do IDEB, conseguiu isso por meio de fraudes. É muito grave, muito grave. São dois tipos de fraudes, até hoje a prefeitura não não disse. Então, ontem, mais uma matéria do jornalista Marcelino Júnior para o Sobral News, cujo título, a manchete é ministério público confirma fraudes nas escolas de Sobral. Atenção, prefeitura. É o ministério público agora. Laudos falsos, departamentos colhidos pelo ministério público, depoimentos colhidos pelo ministério público confirmam que alunos apresentavam atestados médicos com falso diagnóstico de retardo mental, revelando esquema fraudulento, envolvendo professores, diretores e profissionais de saúde. O promotor de justiça, Paulo Tressa, tô lendo a matéria do Marcelino, que deu início ao processo sobre graves acusações a respeito da idoneidade das provas realizadas nos municípios de Sobral e Coreau, na zona norte do Ceará, relacionadas ao Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, SPAES, e ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e DEB, foi remanejado para outra atribuição. O processo foi repassado a 15 dias ao promotor Plínio Almeida Pereira, da décima promotoria com atribuição na educação. Palavras do promotor. Ainda estou me inteirando de todos os procedimentos. O documento é bastante volumoso, com muita informação e deve ser revisto com cautela. Acredito que em 30 dias já possa atualizar as informações sobre o processo, disse o promotor. O Ministério Público do Estado, em Sobral, confirma que há fraudes nas provas do SPAES realizadas no município. Segundo o MPE, o processo desencadeado no ano passado pela reportagem do jornalista Wellington Macedo, que denuncia o possível esquema e já virou caso internacional, já que a promotoria foi procurada por jornalistas ingleses interessados no tema, já acumula pouco mais de 5 mil páginas com depoimentos de pais de alunos, professores e estudantes. Um processo que já tem mais de 5 mil páginas no Ministério Público e a Prefeitura de Sobral se cala sobre isso. Continuando, parte da investigação segue em segredo de justiça, mas a equipe de reportagem do jornal Sobral News teve acesso a algumas informações que afirmam, baseadas em depoimentos que alunos apresentavam atestados médicos com falso diagnóstico de retardo mental, revelando, muito obrigado Ricardo, revelando um esquema envolvendo professores e profissionais da saúde, no caso pediatras, o que posteriormente teria gerado traumas aos estudantes. Entre outras citações estão ainda praticamente o abandono do ensino de outras disciplinas para que o foco em sala de aula fosse dado apenas para as provas do SPA-S, com ênfase no ensino de português e matemática, abandono das outras disciplinas, um desvio. O MPE constatou que a maratona de estudos apenas nas disciplinas de português e matemática, voltados ao SPA-S, em detrimento de outros saberes, teria prejudicado ex-estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino ao ingressarem no ensino médio. Claro, os meninos chegam lá despreparados, o foco foi só matemática e português. Também está sendo investigado outro tipo de fraude, alunos fazendo provas em lugar de colegas que teriam baixo rendimento escolar. A fraude era facilitada pela falta de fiscalização, não se cobrava nenhum tipo de identificação de aluno. Essa falha foi constatada pela investigação in loco das equipes do Ministério Público Estadual em duas escolas aqui de Sobral. Quem está dizendo isso é o Ministério Público do Estado, aqui, com base em Sobral. O processo afirma que a própria Secretaria da Educação do Ceará também não cobrava dos municípios qualquer documento com foto ou registro de nascimento do estudante na hora da prova. O que já ocorre hoje em dia por causa da recomendação do MPE, que continua na investigação. O caso também está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Por que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal? Porque tem duas avaliações externas. Uma é o SPAES, que é do Governo do Estado, portanto, o Ministério Público Estadual. E a outra é impacto no IDEB, que é o ranking nacional, quando Sobral se coloca. E virou isso. O doutor Oscar ontem disse isso, né? Encontrou com a Locke em Holanda, ah, são de Sobral, escola da educação, boa. O Luciano Huck, quando alguém chega lá, sou de Sobral, ah, Sobral, educação, boa. Que maravilha a gente ter esse carimbo. Mas, lamentavelmente, e a Prefeitura, Ivo Gomes, por gentileza, cadê você? Por que te escondes? Por que a Prefeitura de Sobral se esconde? Por que a Prefeitura de Sobral não solta uma nota? Todo dia nós estamos aqui, as acusações são graves. Nós já estamos falando por causa da matéria do Hélio Tomacedo e por causa da matéria do Oswaldo Eustáquio, no agora Paraná. A única resposta que eu vi foi memes disseminados por assessores ligado à Prefeitura de Sobral, tentando... Ouvinte ligou e perguntou para dar a resposta que o médico deu. A resposta, sim, está perguntando, a resposta que o médico deu, nós lemos aqui ontem. Nós lemos, o ouvinte está, ligou para cá, está perguntando sobre a resposta que o médico deu. Nós lemos na íntegra a resposta que o médico deu e colocamos na íntegra a conversa dele com o repórter, porque na resposta do médico, ele dizia, diz lá na resposta dele, aliás, aquela resposta do médico parece que foi combinada com a Prefeitura. Ou, pelo menos, ele deve ter se espelhado, porque da outra vez que surgiu, era a mesma coisa. A mesma coisa, diz o quê? O fotógrafo, mesma coisa que a nota anterior dizia, recebeu dinheiro para prejudicar o governo federal, que ele está lá no Ministério da Maris, né? A mesma coisa. Ele tem várias ações na justiça, era isso que ele estava dizendo. Então, 90%, 85%, eu acho, né? Chutando aqui, como eu estudei matemática também, né? Meus conhecimentos de matemática. 85% de um lauda e meia de resposta do médico era para tentar descredibilizar o jornalista. Era acusar o mensageiro, desconhecendo a mensagem. O que tem lá na matéria, doutor Guedes, é acusa o senhor de dar laudos falsos de crianças que seriam normais e, segundo o laudo assinado pelo senhor, elas tiram um transtorno mental. Bom dia. Laudos em que o senhor afirmava que a criança tinha transtorno, essa mesma criança foi noutro profissional de saúde e afirmou que ele não tinha. Essa mesma criança deu entrada numa solicitação de benefício no INSS e a perícia do INSS disse que a criança era normal. Essa era a acusação. Essa era a acusação. Havia outras que diziam que o senhor recebeu as crianças sem a presença dos pais. A outra é que o senhor disse, o senhor confirmou lá que teria recebido, consultado as crianças no CAPS-AD. CAPS-AD é uma coisa específica para atender alcoólatras e drogados. Então, é uma série de... O senhor disse que quando o repórter colocou no Facebook havia denúncias graves. O repórter disse procurando, há denúncias graves contra o senhor. Aí o senhor disse, não, mas ele não provou. Mas é óbvio. Ele está fazendo acusações porque ele ouviu as mães dizendo isso. Então, são acusações graves. Agora, quem vai investigar e quem está atrás de prova é o Ministério Público. Aí eu dizer, olha, o jornalista tem de incerto o endereço. Ontem, e atende por... Responde a várias ações. Ontem, por coincidência. Coincidência. Ontem, dia 28, um juiz, já não me lembro o nome do juiz, deixa eu ver se eu encontro aqui, deu uma sentença. Está aqui. O Elton soltou hoje uma nota, recebi hoje do Elton. Justiça seja feita. Diz ele, ganhei mais uma causa na justiça. A terceira, na... Respondendo na educação do mal em menos de um ano. Ele tem vários processos. Até agora, três foram julgados. Nos três, ele venceu. Por iniciativa da professora Rosimeire de Lima Melo, a justiça havia deferido o pedido de eliminar para que retirasse do YouTube reportagem que a apontava como responsável por maus tratos contra crianças dentro da escola. Doido, né? Da escola Osmar de Saponte, em Sobral. O juiz Elison, ou Elison, não sei bem. Elison, Elison Pacheco Oliveira Teixeira, continua, concluiu sua sentença nesta última quarta-feira ontem, indeferindo o pedido da professora. Venceu a liberdade de expressão. Assista ao vídeo que denuncia os demandos da professora. Aí mandou o vídeo. Então, eu falei, o ouvinte estava cobrando, né? Eu li ontem toda a resposta na íntegra. Aliás, muitos erros de português, né? Mas não pode se cobrar isso dele, né? Se nem o laudo, né? Que na área dele está sendo acusado de falsidade, né? Como é que vai cobrar um português descorreito, né? Do profissional. Eu não conheço, eu não conheço o senhor, doutor Guedes. O que eu sei, o que o senhor é muito respeitado e respeitável na sociedade sobralense. Eu estou me debruçando sobre este caso específico e, neste caso específico, há muitos indícios do que o senhor cometeu irregularidades. Lamentável. Lamentável. Mas está aí o processo. O senhor disse na nota que não tinha inquérito. Ontem, o jornalista foi lá. O inquérito tem mais de 5 mil páginas. Muita gente já foi ouvida e muita gente continua sendo ouvida. E, geralmente, assim, começa escutando o que as pessoas estão dizendo sobre o senhor. Para só então, depois, o senhor vai ser ouvido. Pode ter certeza que o senhor vai receber uma intimação ou do Ministério Público ou da Polícia Federal. Eu estou dizendo isso aqui, né? Como dons adivinhatórios, não. É o procedimento. se tem um inquérito que está estudando essa fraude e um dos principais focos de investigação é a elaboração de laudos falsos para maquiar os índices do IDEB, é óbvio que aquelas pessoas sobre as quais pesam acusações de terem emitido o laudo falso serão ouvidas. Então, o senhor, com certeza, será ouvido e terá a oportunidade para esclarecer, para se defender, ampla defesa e provar que nada disso existe. A sua honra é que está sendo colocada. Eu não estou aqui tentando acabar com ela. Mas eu estou aqui me debruçando sobre um fato jornalístico que a Prefeitura de Sobral estava me cobrando que eu não dizia, ah, você está sendo pago para defender Ferreira Gomes. Ah, você está sendo pago para não dizer. Não, ele é o prefeito e eu acredito. Isso é uma crença minha. Ninguém pode mexer nas minhas crenças. A minha crença é que o Ivo não é conivente com isso. É possível que amanhã o inquérito vem dizer o contrário, que contrarie a minha crença. Agora, eu acho muito, eu também acreditava que o Ivo desse uma resposta rápida. Tudo é um sistema de crenças pessoais. Uma das minhas crenças está abalada, que é a crença de que o senhor Ivo Gomes, o prefeito Ivo Gomes, que já ajudou muito a educação de Sobral, começou com ele lá atrás, uma evolução, houve realmente uma evolução inegável na educação de Sobral, mas é questionável que tenha chegado ao topo, ao ápice, a ser a melhor escola do Brasil. Precisamos refletir sobre isso. E o caso mais grave, que até a gente estava falando sobre laudo, esquecemos o outro, é isso que o jornalista está trazendo aqui na matéria, quando o Ministério Público confirma que há fraudes e aí explica. Crianças fazendo provas por outras crianças. Isso é um crime inominável. Isso é uma afronta ao estatuto da criança e do adolescente. Porque você está formando um criminoso. É uma escola, está correta a educação do mal, é uma escola do mal. Porque não não basta que o aluno receba valores de saberes, que ele tenha uma boa capacidade de conhecimento na área de português, da língua pátria, de números, de matemática e de outros. Mas a escola está ofendendo valores morais, está ensinando para uma criança informação e inteligente. Ela é tão inteligente que está sendo chamada para fazer prova por um amiguinho que não é tanto. Ele é convencido, porque fazendo isso, estaria fazendo bem para todos. Era até uma atitude ecológica. Todos se dão bem. O seu amiguinho se dá bem, que tem uma boa nota. A escola vai se dar bem, a professora vai ganhar mais dinheiro, a diretora vai ganhar mais dinheiro, o porteiro vai ganhar mais dinheiro, a escola, como um todo, vai ter mais dinheiro para a estrutura, os fins, justificando os meios para uma criança informação. Criança. Estão dizendo para ela que assim é normal, é bom até, que ela cometa fraudes. Amanhã essa criança é um jovem, esperto, inteligente. E vai estar fazendo o vertibular por outros jovens e ganhando dinheiro com isso. Como a gente já vê em todo o vertibular, em todo o Enem, aqui e acolá a Polícia Federal encontra gente fazendo esse tipo de fraude, ganhando 20, 30, 40, 50 mil reais para fazer prova pelos outros. E a escola de Sobral está ensinando isso. É muito grave. A prefeitura tem que soltar uma nota e esquecer a política. Venha e diga que não existe isso. Prove, demonstre que não existe isso. Porque as acusações são graves e os indícios são gritantes. Depoimentos de mães, crianças, dizendo que sim, que fizeram prova por outros. Dissertações, dizendo que a professora ensinava o que é que ele deveria colocar lá na o xizinho, onde é não é A, B ou C, onde é que deveria colocar. Se o livro não é conivente, solte uma nota, abra uma sindicância, tenha ele a iniciativa de investigar internamente. Eu sei que é chato, eu sei que vai doer, que já está doendo na gente, como Sobralense. Se o Ciro é Sobralense, eu sou também. Eu sou aqui do Araras, ele é de Pindamonhangaba. Então, dói em nós, sobralenses, entender que aquele sonho que a gente tinha, porque eu sempre soube, como disse o doutor Oscar ontem aqui, Dom José foi o cara que criou o Sobral, mas não só nesses aspectos físicos. Nós temos várias obras que cantam o nome de Dom José, 60 anos depois de sua morte. Cantam Santa Casa de Misericórdia, o colégio, a uva, mas muitas obras, o abrigo, mas a principal obra para mim é imaterial. Ele investiu na formação de padres, mandava os padres estudar em Roma, mandava os padres se qualificar, padres doutores, doutos, sábios, e aqui eu faço uma honra ao maior de todos eles, na minha acepção, pessoal. Porque ele é um conjunto, ele é ecológico, padre Oswaldo Chaves, lá de Granja, mas um dos maiores benfeitores, professor de Ivo, professor de Cid, professor de Ciro, professor de Donizete, professor de Luciano Clever. Eu tenho uma admiração, uma gratidão enorme por Sobral, eterna, personificada nesta figura exponencial, padre Oswaldo Chaves. E por ele, que achava, ele dizia que Dom José era um homem montanha. Eu não conheci Dom José, conheci padre Oswaldo, também conheci um homem montanha. Esse homem montanha é padre Oswaldo Chaves. Então, nós temos, sim, Sobral é diferenciado, por causa deste homem, magnífico, Vina Badafronte, Pléiade, formou uma Pléiade, uma turma enorme de padres, e não só de padres, de quem estudava no seminário, porque muitos não seguiram o ministério, mas foram depois professores. Então, Sobral sempre teve muitos bons professores. Tem realmente uma tradição cultural em Sobral, de boa educação. Isso é uma parte. A outra é essa, que é completamente diferente. Padre Oswaldo ensinava valores. A principal aula do Padre Oswaldo, a mais brilhante, a mais candente, a que mais me encantava, não era quando ele falava brilhantemente dos autores portugueses, não era quando ele falava da historicidade da nossa língua, da etimologia, que ele brilhava, não era aquilo que ele falava, ensinava a gente a escrever, a ler, era quando havia algum falseamento de estudantes, e ele tinha oportunidade de fazer um sermão maravilhoso, a turma toda eletrizada, todo mundo em silêncio, durante toda a aula, na questão moral. Não basta, ele dizia, não basta o aluno ser inteligente. Ele tinha lá algumas coisas, ele chegava da escola e colocava lá R-, um R e um sinal negativo. Ele dizia, eu não quero que você deixe de errar, eu quero que você R- a cada dia. Maravilhoso, Tade Oswaldo. Isso ficou marcado na minha memória, como essas marcas que coloca nas redes, R- e fazia um círculo, R- dentro de um círculo. E criou uma outra tão importante quanto, chamava-se TR, trabalhador e respeitador. Queria isso dos alunos. Ele dizia, não basta ser inteligente, você tem que trabalhar, você tem que ser íntegro, você tem que ter moral. E essa foi uma grande escola, era o colégio sobralense. Eu era seminarista e estudava no colégio sobralense. E tenho a honra também de ter tido grandes colegas, que são grandes homens, grandes profissionais hoje. Então é triste, é doloroso, sair de uma escola como essa, aqui em Sobral, e olhar que está tendo uma outra escola que está deformando os nossos alunos. Por isso, prefeito Ivo Gomes, secretário Ebert Lino, cobre, da equipe de comunicação. Cadê o material que você forneceu, que o senhor forneceu, me perdoe? Não conheço, tenho o maior respeito por quem trabalha na educação, mas jamais por quem comete esse tipo de atalhos. E eu digo assim, são vítimas de um processo de avaliação que empurra diretores, secretárias e professores, para esse tipo de coisa. Lá nos Estados Unidos também foi constatado isso, que esse tipo de avaliação, de adestramento, não se forma mais o aluno, nesse caso que está deformando, né? Mas estão adestrando, é o que se chama de ensino para o exame. Então a avaliação, que tinha que ser em prol do ensino, está se tornando o inverso, uma inversão. de fluxo, é o ensino para a avaliação. Triste, me cansa até falar disso. Um bom dia para o nosso querido Paulo Roberto Soares, o Valíris Avelino, o André Lima, mandando bom dia, abençoando para nós, nos abençoando, amém. A Helena Soares, a Lúcia Silva Duarte, mandando bom dia. Francisco Facol, bom dia. Cara Luciano, acenda essa fogueira. Maria Célia Martins, Varela, bom dia, querido, bom dia. Tanta gente entrando aqui. Auriclésio Macedo, bom dia. Deus te abençoe sempre, amém. Carina Menezes, Francisco Souza Silva, Luciano, bom dia. Nesse caso da educação de Sobral, é possível que os pais tenham sido induzidos a aceitar a condição imposta pelas escolas com a esperança de conseguir um possível benefício no INSS e com a negativa da instituição federal, gerou-se a insatisfação dos pais. É possível. Tudo é especulativo, né? Quanto a uma criança fazer prova por outra, a prática é recorrente dos nossos municípios. Nossa, que coisa, né? É por isso que o Brasil está do jeito que está, muito lamentável. Carina Menezes, o prefeito Ivo Gomes não se encontra na cidade, dito pelo seu secretário ontem em outra rádio. Muito bem, tá vendo? Se o prefeito começou a voltar, mas mesmo assim, né? Será que estão aguardando o prefeito voltar para soltar uma nota? Está lá a gravidade, né? Se for, a gente vai aguardar. Eu acho que está perdendo tempo, o timing. Porque enquanto não se fala, a nota do médico é muito... André Lima Ramos, a que ponto chegou a educação de Sobral? Quem diria, algum tempo atrás, era modelo para o Brasil. Morei quatro anos em Ubajara, repercutiu muito na Serra da Biapaba, que a educação de Sobral seria espelho para a educação em Ubajara, não só em Ubajara, como em toda a região da Serra. Ora, Sobral virou benchmark para o mundo, para o Brasil. É por isso que o Ministério Público afirmou lá para o jornalista Marcelino que, olha, esse caso já tem interesse internacional. Jornalistas ingleses estão em busca dessas informações. Ney Carvalho, bom dia. Obrigado por lembrar, Padre Osvaldo. Justiça é o seu... Não, não, do seu dono. Você fala e imprime seus... Como é? Justiça é o seu na mão, do seu dono. Deve ser, né? Você fala e imprime seus ensinamentos. Padre Osvaldo, realmente marcante, marcante, e não só, como eu te falei, ele era um poço de sabedoria, sabedoria no sentido estrito mesmo, né? E também de moralidade, integridade moral. Padre Osvaldo é o cara. Se tem um centro na Terra que eu tenha conhecido, chama-se Padre Osvaldo. André Lima, tem o conhecimento de amigos pedagogos que se formaram comigo no Instituto Dom José do Aúla, em Sobral, e são professores em Sobral que falam muito bem da educação de Sobral. Não sempre se falou muito bem. Agora que está vendo que pode até havido, André, algum engodo nisso daí. Eu sempre falei disso, né? Olha, o grande legado do Ivo, do CID, né? Tanto para Sobral, quanto para o Estado do Ceará, foi na área de educação. Houve um salto, realmente. Agora, daí você dá um salto, aí você fazer esse tipo de fraude, você está desfazendo tudo, todo aquele mérito que você tinha, que a educação de Sobral tinha, se isso é verdade, vai para o saco, vai para o buraco, porque teria sido feito em cima de fraude e deformando o caráter de crianças, crianças que estão em formação. A escola está ensinando para eles, escola do mal, ensinando que devem fazer o mal, e o pior, invertendo, dizendo que o mal é o bem. O mais doido é isso, é tentando, mostrando para a criança que você está fazendo o bem, você está ajudando o colega, está ajudando a escola, está ajudando, todo mundo está ganhando com isso daí. É o que a esquerda fez no Brasil, achou que não estamos roubando aqui, mas para fazer o bem. Primeiro, eles começaram a roubar para fazer o bem da própria causa, da causa do popular, fazer o bem, começaram a roubar, começaram a cometer crimes. Depois começaram a cometer crimes em função do partido, porque o partido é que impulsiona esta causa em favor do bem maior da sociedade brasileira. E por fim, porque o hábito, o hábito de fumar, o cachimbo em torta a boca, começaram a roubar em causa própria. Aí enricaram, Lula enricou, Zé de Seu enricou. É isso. Nós estamos, esse sim, é um legado ruim dos grandes líderes, achando que sim, os meios podem justificar os fins. Aureclésio Macedo Rocha e Luciano, sou testemunhado, você sempre elogiou a educação de Sobral, sendo, sempre, mais recentemente, com essas matérias do Macedo, a gente fala, ah, o Macedo é um doido e tal, e assim, tento denegrir. Não, o Macedo é um fotógrafo. Eu sou testemunha. Eu lancei aqui, quando eu trabalhava com o deputado professor Teodoro, eu conhecia trabalhar, ele, reitor da Uva, e fui chamado para fazer um jornal aqui em Sobral, que viveu, foi o Augusto Pontes que me indicou, ele tinha essa ideia da Ecoa, e a gente lançou o Expresso do Norte. Foi aqui que eu conheci o Elton Macedo, fotógrafo. Aliás, repórter fotográfico, é uma diferença enorme. Quando ele chegou, eu estava no jornal, eu precisava de profissionais, o jornal começando, e ele disse, olha, está aqui, mostrou a carteira dele, está aqui, carteira do sindicato, sou repórter fotográfico, a gente puxa, caiu do céu. E como a gente tinha deficiência também de repórter mesmo, do dia a dia, ele foi virando um repórter, jornalista. Eu tenho até a honra, né, de eu participei disso. Ele não tinha texto. Hoje, o Elton vai ter um texto. Ele não tinha texto. Mas era um dos caras que eu conheci aqui em Sobral, de maior faro jornalístico. Às vezes o cara não tem um texto, mas ele tem um faro jornalístico, vai, traz para a redação e alguém escreve a matéria. E eu reescrevi muitas das matérias do Elton, assinada por ele, né? Aliás, de muita gente eu reescrevi, porque é papel do editor, do copydesk. Aliás, eu escrevi muitos livros de muita gente, né, assinado por outras pessoas. É o dom que Deus me deu e eu aprendi com o Padre Oswaldo, que me incentivou a ler. Então, eu li bastante. Eu amo ler. O Padre Oswaldo dizia, você não consegue, é tentar fazer penteado em garrafa, tentar escrever sem ler. É fundamental. Ninguém vai te ensinar, pode ensinar técnicas e tal, mas ninguém vai te ensinar a escrever. Se você não ler, a leitura é fundamental para você se apropriar das estruturas da língua, dos truques linguísticos, para você dominar. Depois você tem que ter um estilo. Pronto. É daí. Então, o Hélio Macedo, hoje, tem um texto, um faro jornalístico, como poucos, aqui em Sobral, e no Ceará. Era um cara que estava aqui, passava o bombeiro com a sirene ligada, ele já ligava, corria atrás, já queria fazer uma matéria. Hoje não, hoje ele está muito importante, hoje não é jornalista, está trabalhando no Ministério, mas ainda é, não é jornalista assim, não está numa redação, está no Ministério, é servidor público, hoje, ainda é servindo a ministra Damares, mas até aqui, nós estamos falando dele, o médico falando dele, a sociedade de Sobral falando dele, e muita gente dizendo, é fake news, é fake news. Se fosse fake news, não haveria um processo que está com mais de 5 mil páginas nos escaninhos do Ministério Público, aqui em Sobral. Que a justiça seja feita, e aqui, sem condenar a priori ninguém, mas falando, e deixando aberto, né, doutor Guedes, se o senhor quiser vir conversar conosco sobre esse assunto, doutor Brum, outro acusado, as professoras, a própria professora Rosemey, né, que eu citei há pouco, o prefeito Ivo Gomes, quiser vir conversar com a gente aqui, o secretário Ebert Lima, se quiser vir conversar aqui com a gente, falar do assunto, responder as nossas perguntas, dar a sua versão, pode vir, qualquer diretora da escola, qualquer professor, qualquer secretário, qualquer alguém, qualquer ligado à educação de Sobral, pelo amor de Deus, vem aqui falar comigo, com a sociedade sobralense, vem explicar o que que está acontecendo, não pode se fechar em copas, tem que ter transparência, são as nossas crianças. Um abraço, Nilton, você tá bem? Me perdoe por me estender, mas é porque o assunto mexe comigo, realmente. é, você, por o que ação tem, segunda-feira, a partir da matéria do jornalista, ou quase o jornalista, ou está aqui, né? Isso, agora Paraná. Agora Paraná. E, realmente, o assunto tem ocupado, é, boa parte da sua participação no programa de olho na cidade, aí, da Paraíso da Cine, que o assunto é grave, o assunto é grave, não é brincadeira, e eu estava, exatamente, aqui, bem de relento, a matéria Sobral usa lá, o pessoal, para manipular a ideia de jornal, que começa, assim, não é, de hoje, como é que o Instituto Sobral, maior da sua voz, que se tornará, tem sido um destaque nas capas de revistas especializadas sobre educação no país, no exterior. É dele, a experiência da Sobral, sendo, antes de aqui, a maior pontuação do Instituto Pequim, da educação básica. Referente aos anos iniciais, chegou a atingir 8,8 pontos, o mercado de população, 8,8 pontos no Instituto Pequim, da Sobral também alcançou notas 9,1 no Instituto Pequim, em 2015, 8,8, dois anos depois, 9,1 no Instituto Pequim, resultado superior às médias nacional, de 5,2 e estadual, 6,2 para este estado do Instituto Pequim. O município também tem a maior nota do Brasil, são sinais do ensino fundamental, com o 7,2, um histórico invejável, que segundo os graves acusações, levam a outros treinos sobre o denunciado positivo. E além de tudo que você já elencou, Luciano Clem, gostaria de adicionar aí mais um crime cometido, crime de falsagem biológica. Isso. Alunos debatando por outros. isso. Isso é muito grave, isso é muito triste, isso é muito chacrededor. Então, no primeiro ano em que Sobral atingiu uma média extraordinária, foi o ano em que era prefeito, o excelentíssimo senhor prefeito Sobral, o doutor João Arrudo do Partido dos Trabalhadores. Ele assumiu um ex-presidente de 1911, pois era vice-prefeito eleito do cargo que usou aquela pessoa, o ex-presidente de 1911, e ele foi eleito por o ex-presidente de 1911, e ele foi prefeito a partir de 1911, até 1911, o ex-presidente de 1911, Então, justamente na gestão do ex-presidente de 1911, começou esse problema. Será que ele tinha conhecimento dessa fraude? Não sei, não sabemos, acreditamos, vamos desejar que não, que tudo isso tenha sido dado longe do ex-prefeito com o José do Arruda, que ele não tivesse conhecimento. Mas o fato é que tudo isso começou lá, na gestão do ex-prefeito com o José do Arruda. Então, também ele precisa seguir à luz dos acontecimentos e se colocar, além do atual prefeito, o excelente senhor prefeito Guilherme. E o processo que está aí com cinco mil páginas, não é pouca coisa, nem a Bíblia, tem tanta faixa, é bíblica, mas até da Bíblia não seca, não é? Então, vejamos e convenhamos que é um assunto gravíssimo, estarrespetor, muito triste, muito triste, porque todos nós cearentes, eu nasci em Fortaleza, sou cearente de Fortaleza dentro da Gema, mas é lógico que fiquei orgulhoso da nossa querida, desde a Zona Norte, chegar em 2001 e atingir esse patamar que, para o Brasil, a média normal era de 5.8, média nacional, 5.8 e estadual de 6.2, aí de repente você vê sobrá-los pulsando com a média de 8.8. É, foi a maior nota, não foi a maior nota. A conclusão hoje, se isso pode ser feito com algo, meu Deus, dói dizer, mas isso tem sido com um estratagema, com algo contato, e que não parte de uma fake news, será que, meu Deus do céu, nós não sabíamos. Mas, é bíblico, é fato que um dia quando as coisas vêm à luz, vêm à claridade, realmente nem a escuridão suporta a luz. Então, assim, nós desejamos e esperamos, sinceramente, que as autoridades dobralentes tenham a grandeza, a humildade, a serenidade de que, ao se confirmar tudo isso aí, vamos refazer essa história. Corrigir os erros, né? Existem pessoas que interessam ser responsabilizadas, vamos colocar as coisas em prato vivo, na mesa, ao longo dos acontecimentos. Necessariamente, não é culpa dos prefeitos, todas ou a outra. Necessariamente, não é culpa do atual prefeito e do bom. Nós não estamos aqui... É, com certeza, esse procedimento não foi inaugurado agora, né? Esse papel é do Ministério Público. Exatamente. O Ministério Público que luta nessa questão e aponte os elementos desportáveis e que devem ser culpabilizados por essa verdadeira pequenidade, por essa fraude que tudo indica estar bastante evidenciada, e desequipada para a certeza de nós carentes. Isso aconteceu na nossa querida cidade de Sobral. Isso é muito triste. Eu falo do coração, gente. Não, dói o meu coração falar isso também. Bom... Triste para o Ceará, que agora vai ter motivo de chacota. Triste para Sobral. É como dizia um jornalista que já foi aqui da Paraíso. É triste. É triste. É triste. É mesonho. É mesonho. E outra, mexe com autoestima, de crianças, de jovens. Ensina a prática da burla, colocando Raimundo no lugar de José. Colocando a manha no lugar da pedida. Isso acontecia, viu, Newton? Eles não escolhiam, por exemplo, se chegar o Newton lá e dizer eu sou o Ricardo. Pronto, entra, faz a prova. Está aqui a prova, Ricardo, a sua prova. E você faz e acabou. Senão era cobrado. Nem pela Prefeitura de Sobral, nem pela Secretaria da Educação do Estado. Isso quem está dizendo é o Ministério Público, que diz que desde o ano passado isso foi corrigido por uma recomendação do próprio Ministério. Nós, nós apenas estamos fazendo o nosso papel de jornalismo, colocando a luz do conhecimento da sociedade. O Nildo, já tem gente reclamando aqui. Diz que hoje o programa pauta foi só Sobral. Mas é porque é relevante mesmo, viu? E assim, você já vinha, já tratou de outros assuntos por aí. Então, Cartegiane, por favor, me perdoe. A gente tinha que tratar disso, porque é muito sério. Bom dia para o Josélio Taleres, do Aquirais. O Cartegiane. O João Almeida, do Mucuripe. A nossa querida Sandrinha. E o Capitão Silva, lá do Quixadá. Bom dia também para o Oterno Santos, que é aqui do Morrinhos. Bom dia para a Águida Araújo. O Cleber Martins. O Manuel Filho. O Antônio Lima. E o outro nome que eu não sei ler. Cheio de consoantes, eu não sei dizer como é que é isso, não. Ah, me perdoe aí. Mas é o Antônio Lima. E RCRP é o nome que está aqui no colocado, né? Mas o que eu achei estranho hoje, Nilton, mudando aqui a pauta, graças a Deus, né? Alguns vão dizer graças a Deus. Sim, eu não sei. Só mais 20 segundos. E o interessante é que o Jornal da Capital não traz nada sobre o assunto. Nada. Silêncio geral, né? Tudo isso começou por um jornal da imprensa Paranaense. A imprensa Sobralense aí está, portanto, colocando o Fábio em Evidência, tá certo? Então, os jornais aqui não trazem uma linha sobre o assunto. É, é lamentar. E por último, né? E por último, quem tem livro da verdade é o Crom. Muito bem. É, eu vou ter que... Quem tem livro da verdade. Eu vou ter assunto, mas só vou falar aqui pro André Lima Ramos. Luciano Nilton tem uma semana que eu tenho acompanhado vocês falando da situação da educação de Sobral. Eu, como pedagogo e educador, me choca em saber do escândalo da educação em Sobral. Tenho primos que estudam nas escolas aí e imagino as famílias como se encontram abaladas. Realmente. Mas o que eu queria tratar é desse baitinga, viu, do Macron. Esse baitinga que tá falando mal que o Brasil, que o Bolsonaro, que não sei o quê. Aí tá aqui a manchete da Folha de São Paulo. França enfrenta obstáculos para preservar a sua parte da Amazônia. Vai catar coquinho lá na tua Amazônia, o Macron. Aqui vizinho à Amazonas, ao Brasil, existe a Guiana Francesa, território, colônia da França. Lá eles enfrentam os mesmos problemas, piores até, mineração. Pra demonstrar muito claro que eles não estão preocupados com o meio ambiente, querem as nossas riquezas. Olha o que diz a Folha. Guiana Francesa também sofre com mineração ilegal e expansão de atividades agrícolas. Aquilo que ele acusa no Brasil tá acontecendo lá no seu quintal da Guiana. O presidente da França, Emmanuel Macron, tem se posicionado principalmente com sua reação às queimadas na Amazônia, como um líder sensível à causa ambiental. A situação na Amazônia Francesa, contudo, é tão complexa quanto na porção brasileira. Ativistas e uma fonte ligada ao governo brasileiro, que atua na Guiana Francesa, dizem que o telhado do presidente francês é de vidro. A floresta cobre cerca de 95% desse departamento francês de 296 mil habitantes. Olha aí! Um pouco mais que Sobral. Imagina, né? Sobral tem 209 mil habitantes. A Guiana Francesa, 296. Então, por lá também, na dita França metropolitana na Europa, um dos projetos do... Cadê o rapaz aqui? É porque eu não tenho a matéria toda aqui. A floresta cobre... Não é só na Guiana, não, viu? O que ele tá dizendo aqui. A floresta cobre cerca de 95% por lá. E também, na dita França metropolitana na Europa, um dos projetos de extrativismo mais contestados atualmente é o da Montanha de Ouro, que ocupa 800 hectares, 8 quilômetros quadrados, no noroeste guianense. A operação da joint venture russo-canadense Montanha de Ouro previa o uso de 46 mil toneladas de cianureto, substância altamente tóxica ao meio ambiente, ao homem, né? E de 57 mil toneladas de explosivos para arrancar 85 toneladas de ouro em 12 anos. Seu baitinga... Eu tô usando a expressão, viu? Vá lá cuidar... Como é? Mas quem disse foi ele, eu tô só repetindo, viu, Macron? Então vai cuidar do teu quintal, Macron. Vai pra oportunista, vagabundo. Empeça lá no seu quintal essa quantidade de cianureto, de explosivo, que vai arrancar um bocado de ouro lá do subsolo da sua guiana. Tá fazendo pior do que aqui no Brasil. Caramba! No começo... A guiana francesa dá suporte à França. Claro! Imagine como é que não seria a França sem a guiana francesa. Porque a economia da França está totalmente aderida. Olha só. No começo deste ano, o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial da ONU exortou a França a reabrir a consulta pública sobre o mega empreendimento e levar em conta as reticências das populações indígenas locais. Em maio, invertendo o discurso que adotaram no começo do seu mandato em 2017, Macron afirmou que a iniciativa não lhe parecia compatível com a política ambiental francesa. Duas semanas depois, o então ministro da Transição Ecológica, François de Rugy, acrescentou que ela não se concretizaria. Vagabundos! A empresa responsável reagiu prometendo ajustar o projeto às exigências dos atores envolvidos e lembrando que criará 750 postos de trabalho. A taxa de desemprego no território é de 19%. Os entusiastas da Montanha de Ouro, a nome do empreendimento, ressaltam justamente seu potencial econômico e lembram que ela ocupará apenas 0,01% da área total do departamento. Enquanto punha em questão o sinal verde e a maior mina a céu aberto na França, em maio, o governo concedia a outra firma uma licença de exploração em uma segunda área. Hipócritas! Hipócritas! Que moral tem esse Macron! Aliás, Newton, já são 6,50... Caralhado! E diz que ele está se preparando para a guerra, o Macron. Você sabia disso? É mesmo? É, já tem um canhão dentro de casa. Essa é uma piada... Não é minha piada... Não é porque me irrita a gente, né? Se ele está se preparando para a guerra que tem... Ela tem um canhão, se casou com um canhão dentro de casa, né? E ficou essa besteira da mulher dele. Ele ia falar... Ah, o Bolsonaro... O Bolsonaro realmente, né? É uma bestaira esse Bolsonaro, né? O meme era o Bolsonaro com a mulher dele, linda. A mulher do Bolsonaro é 27 anos, 20 e poucos anos mais nova do que ele. E a mulher do Macron é 20 e poucos anos mais velha do que ele, certo? Aí, por isso, esse meme, dizendo que a inveja do Macron era essa questão aí. A coisa sexista, machista, né? Que só serve para piada, né? Piada sem o politicamente... Com o politicamente correto, não existe piada. Mas não era uma coisa de subdesenvolvido, não. Lá, durante a campanha, ele também foi alvo dessas piadinhas, né? Que era a mulher dele. Aí, o... Cara, o cônsul, né? O cônsul, embaixador brasileiro, tentou colocar no pano os mortos. Não, a mulher charmosa e tal, que inteligente. É, tudo bem. E assim, o amor vai além dessas coisas. O cara pode ter se apaixonado por ela. Acabou-se. Interessante é se dar bem. Interessante é ser feliz, né? Então, deixar isso pra lá, né? Dependente com quem seja. É, dependente com quem seja, né? É, o sentimento de cada um não nos cabe julgar. Mas o fato é que... Hipocrisia. É... Querer dar a lição de morar no Brasil. Querer, sabe? Desmoralizar o nosso presidente. Desde aquele encontro que houve, né? Anterior ao G7, né? O encontro do... G20. 20. Então, houve o G20, que ele... A partir dali, você lembra bem, Luciano, que ele quis humilhar o presidente Bolsonaro. É. A partir dali, quer dizer, tenha vergonha, madrô. Quem é você? Você não tem moral pra vir criticar o Brasil, pra vir querer humilhar o principal mandatado do nosso país. E, graças a Deus, hoje, nós temos um presidente que fala firme, que fala grosso. Em alguns momentos, ele coloca coisas que não precisaria colocar. E desgasta coisas que precisam falar. E ele não precisaria usá-las, utilizá-las, mas que o nosso presidente é baixo, é feitudo, e vai pra cima, vai. E o Brasil precisava ser o presidente assim. Bom, não sei o que houve aí, não cortou o som. E é triste também, assim, terminando o programa, né? A recuperação da economia é a mais fraca em 40 anos, né? Isso dá dimensão do problema que nós estamos enfrentando, mas não chega nem perto do problema que está enfrentando a Argentina, que declarou moratória. É assim, tá pedindo mais tempo a pagar as suas dívidas, né? Que ela já tinha concedido lá no FMI. E a outra, assim, o caso Bendini pode influir em 32 processos da Lava Jato. Aquela vergonhosa atitude do STF. O STF sempre fazendo esse tipo de coisa, né? Pode botar fora da cadeia um bocado de bandido. O Fachin vai levar isso ao pleno. Não tenho muito otimismo, não. Mas quem sabe se o pleno não corrige isso daí. É um absurdo. Porque dizer que um réu agora tem hierarquia sobre outros réus. O que não acabaria nunca, né? Nunca. Porque aí o réu pode dizer... Não, mas o outro lá falou de mim também. O prazo, para todo mundo, é até bom por isso. Vocês digam aí suas respostas num prazo único, e acabou. Eu vou colocar. E a grande pergunta é assim, que o juiz disse assim, sem prejuízo à defesa não há nulidade. Isso é um axioma jurídico. Tem até um termo em francês que eu não sei dizer agora. Não decorei. Mas é mais ou menos isso. Sem prejuízo à defesa não há nulidade. O advogado de defesa do Pendini tem que mostrar um prejuízo que o seu cliente teve com aquela ação para que o processo fosse anulado. O STF não levou isso em consideração. O STF, mais uma vez, nos envolveu. Seis horas e cinquenta e sete minutos, meu querido Nilton Nascimento. Muito obrigado por sua companhia. Pois é. E hoje viu o Barziz. Ele disse, o programa A Hora da Cidade. Eu disse, você tem a ideia de Luciano Colônia, né? Eu também... ...pra você, meu querido. Me perdoe que tive... Obrigado também. É, mas é isso. A gente tá acordando, né? Como diz o Nascimento aqui. Retoma aqui na Paraíso FM o grande Assis Nascimento. Abraço a todos vocês. Um dia bastante proveitoso. E amanhã, se Deus quiser, aí ao vivo nos estúdios da Assunção. Um dia bastante proveitoso. E até amanhã, com a graça de Deus. Pois é. O negócio é que é fácil, Luciano. Tem dica do A Hora... São cinco e quinze, eu digo quatro e quinze. Tem hora que é quatro e quinze, eu digo, são cinco e dez.